Fala, galera! Acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses, estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais... Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato, estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a polícia municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando um concurso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especialmente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, estamos juntos. Aqui vale a pena. Valeu! E você, seja muito bem-vindo aqui à nossa dica de direito constitucional aqui na Vale Brasil Concursos. Você que vai prestar o concurso ou está se preparando, quer assistir a essas questões aqui da Vale, mas especificamente para a Guarda Civil Metropolitana ou Municipal de Sumaré. Se você estiver fazendo outro concurso, essas questões também valem para você, apesar de que está baseado na GCM de Sumaré. Tem muita coisa aqui que você pode tirar para o seu proveito, beleza? A gente vai falando. Quem já está acostumado aqui com o método do professor Magno Assis já sabe. Eu não vou só passar no gabarito, a gente vai discutindo as questões aqui. Eu falo, a gente vai discutindo, porque essas questões também eu já dei no meu Instagram lá. E as dúvidas que foram surgindo, eu trago para cá. Então, ó, o meu Instagram, se você não me segue, é arroba Magno Assis 44. E a nossa dica de hoje é de direito constitucional. Lembrando que é uma dica para a GCM de Sumaré. No entanto, vale para outras pessoas também que estão passando nos concursos, se os editais podem ser parecidos. Gestões da Banca I. Instituto de Gestão de Cidades. Essa banca não é muito comum, a gente não tem tantas questões dela assim. Peguei dentro do curso de questões aqui para a gente discutir, beleza? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho aí, você vai ser notificado em primeira mão de tudo que acontece aqui nesse ramo de concurso público. Entre nesse mundo, você que ainda não fez o concurso público, se você começar a fazer, você pode fazer dois, três ao mesmo tempo. Eu vou estudar para a GCM de Sumaré e outra GCM aqui do lado, ou para a Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil. Dentro das suas expectativas, você consegue estudar para mais de um concurso ao mesmo tempo. Conheça aqui embaixo a plataforma da Vale, clique aqui embaixo, ou escaneia esse QR Code que está aparecendo para você. Você vai ser avisado aí, em primeira mão, sobre o preço do curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Dito isso, se você quiser adquirir a apostila da GCM de Sumaré, clique aqui embaixo, por um preço muito especial, vai chegar aí para você, beleza? Tem gente que prefere estudar escrevendo, e eu sou um desses, que prefere estudar escrevendo. Então, resolva as questões comigo aqui, qualquer dúvida, me chama aqui embaixo ou no meu Instagram, robomagnacis44, beleza? Então é isso aí que temos. Deixa eu aumentar o ar-condicionado, porque senão minha garganta não aguenta. Tá? Ó. Primeira questão, foi de 2020, na banca IGX, hein? IGSC, acho que é isso, Instituto de Gestão de Cidades, foi da Câmara de Jandira, São Paulo. Como eu disse, a gente não tem muitas questões aqui dessa banca em direito constitucional. É uma banca relativamente nova nesse quesito aqui, não sei nas outras matérias, mas pelo que eu pesquisei, em direito constitucional não tem aí um grande número de questões como as bancas que a gente já está acostumado. Mas eu trouxe algumas questões dela para a gente discutir justamente como a banca gosta de tratar alguns assuntos. Não é uma questão complicada, está pedindo a alternativa correta, e vem dizendo, ó, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, somente poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Cuidado com isso. Cuidado. Artigo 5º, artigo 5º, tem muitas dessas pegadinhas aqui, ó. Não pode, não pode ser objeto de penhora. Aqui está falando que somente será objeto de penhora, não poderá ser objeto de penhora nesses casos aqui. Então, vem comigo aqui, ó. Eu aproveito as questões aqui para a gente fazer uma revisão do assunto. Então, está vendo o artigo 5º, fala o seguinte, ó. A pequena propriedade rural, cuidado, pequena, propriedade rural. Não é a média, não é a grande, é a pequena. Propriedade rural. Cuidado também, tem que ser trabalhada, trabalhada pela família. Cuidado com isso aqui. Trabalhada pela família. Não é aquela pequena propriedade rural que é quem passa no final de semana na longa. A banca muda duas coisas. Primeiro, ela muda aqui, quando ela quer colocar incorreta. Muda várias coisas, mas duas principais. Coloca de pequena, coloca média. Cuidado, a banca muda isso aqui também. Ela coloca qualquer propriedade, qualquer pequena propriedade rural. Não é, ela tem que ser trabalhada pela família. Isso é uma garantia condicional que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, não será objeto de penhora. Aí você lê aqui, porque daqui pra frente tudo é igual. Eles só mudaram aqui, colocaram, será objeto de penhora, não será objeto de penhora. Colocaram ali, somente será objeto de penhora. Somente poderá ser objeto de penhora. É, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Pequeno produtor rural, tem uma pequena propriedade lá, foi lá e pegou sementes para plantar. Se chover muito, a plantação não dá certo. Se chover pouco, também não dá. Suponhamos que ele ficou devendo ali o banco, ou ficou devendo qualquer outra pessoa que prestou dinheiro para ele, ou vendeu a coisa para ele, vendeu a semente para ele. Essa pessoa não pode perder a sua terra, porque é uma pequena propriedade rural, ela é trabalhada pela família, e foi semente para a própria terra. Obviamente que se for um outro tipo de dívida, vai ser discutido. Mas para dívidas decorrentes da sua atividade produtiva, não pode ser penhorado. Não pode. Aqui está errado, porque fala que somente poderá ser objeto de penhora. Não poderá ser objeto de penhora. É proibido a penhora. Isso aí evita o êxodo rural, evita que as famílias saiam do meio rural e venham para o meio urbano, porque perderam a sua terra buscando melhores financiamentos. Então, isso aí está errado, porque está somente ser objeto de penhora. Não pode errar isso mais. Uma vez que eu dei o artigo aqui na questão, que você viu ele, ele pode cair de qualquer forma que você não erra mais. Desde que você esteja prestando atenção, fique isso aqui. Não vai ficar aqui ao mesmo tempo no Instagram, no WhatsApp. Fique seu olhar aqui. São 30 minutos, se a gente vai fazer essas questões, você vai sair daqui. Tenho certeza que com essas questões na cabeça. A casa é azida inviolada do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar se é um consentimento morador. Salve em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Beleza. Onde está o erro na B? Nenhum, né? Onde está o erro na C, então? Todos podem reunir especificamente sem armas em locais abertos ao público. Até aqui tudo bem. Se eu não me engano, é o artigo 5º, inciso 25. desde que devidamente autorização da autoridade competente. Está desse jeito, tá, gente? Ficou feio demais. Devitamente autorizado pela autoridade competente, né? E não frustra em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que está escrito aqui? É o direito de reunião. O direito de reunião nos diz o seguinte, que se a reunião for sem armas, ó, direito de reunião, uma vez que cai na sua prova dessa forma, não tem como errar. Direito de reunião. Vou ter separecido porque ele está ruim. O direito de reunião se for local aberto, locais abertos ao público, locais abertos ao público, sem armas, sem armas. Locais abertos ao público, sem armas. Não, ó, não precisa de autorização da autoridade competente. Precisa de avisar. Precisa avisar. Avisar a autoridade competente. Por que que a autoridade competente? Vai depender do local, né? Se for um local da prefeitura, a prefeitura é competente. Cuidado com isso aqui. não pode frustrar, não pode frustrar, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Suponhamos que o pessoal da esquerda convocada, marcou a reunião para o dia 10 do 4 de 2024, naquela praça, às 10 horas da manhã. O pessoal da direita, se for fazer uma reunião lá no mesmo local, vai dar problema. Então, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Precisa de avisar. Quando avisar, fala assim, já tem uma reunião para lá. Ou vocês mudam o local, mudam o horário, mudam o dia. Então, não pode frustrar e não precisa de autorizar. Não precisa de autorizar, mas precisa avisar. Avisar, você está só falando, eu vou autorizar, a autoridade poderia falar, não. A autoridade só pode negar se tiver outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Muito cuidado com isso aqui, direita de reunião, não precisa de autorização, precisa de avisar. Beleza? Muito cuidado com isso. É fácil, mas confunde muita gente. Uma coisa assim, que via de regra, a banca adora essa Ijex aqui. Eu vi que tem bastante questão desse naipe aqui, desse mesmo jeito. Então, aqui está falando que precisa de autorização, então está errada. Por que eu estou te falando isso? Porque essa questão está fácil, mas pode cair de uma forma diferente. letra D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tendo legitimidade para representar seus filiados apenas judicialmente. Mais uma vez, artigo 5º aí, né? Entidades associativas. Cai demais na prova também, ó. Entidades associativas. Vou colocar só uma obrigada aqui. Desde que autorizadas, desde que expressamente autorizadas, tem que ser expressa essa autorização, desde que expressamente autorizadas, podem representar seus filiados, representar seus filiados. tanto na esfera judicial, tanto na esfera extrajudicial, tanto judicialmente, quanto extrajudicialmente, quanto extrajudicialmente, desde que devidamente representadas. A banca costuma colocar essa ou só essa judicial, fala que não precisa de autorização. Entidades associativas, desde que expressamente autorizadas, tem que estar escrito lá, podem representar seus filiados, tanto na esfera judicial, quanto na esfera extrajudicial. Entendido isso aqui? Aqui fala que é somente na esfera judicial. Cuidado com isso aqui, tá? Artigo 5º. Então, o nosso gabarito é letra B. Gabarito aqui, ó. Letra B. Beleza? Letra B de bala aqui. Vamos para a próxima questão. 2. Essa aqui é mais fácil, né? A Constituição Federal estabelece a regra de idade mínima para aposentadoria no âmbito da União, aos 62 anos. Esse aqui, esse aqui, é um artigo que é muito pouco cobrado em concurso público, que eu trouxe porque é uma das poucas questões que eu achei dessa banca e porque ele é muito específico, está lá no artigo que está no seu edital. Chance de cair? Pequena, mas já caiu uma vez, a banca gosta desse assunto. É uma das poucas questões aqui de direito constitucional dessa banca que eu trouxe aqui para a gente discutir. Trouxe também o artigo aqui para você ver que está no seu edital. Se servidor ou mulher de 65 anos é se homem, os ocupantes de cargo de professor que comprova o termo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar ter a idade mínima e reduzida em... A pergunta aqui, que fica sem a primeira parte que pode confundir. Ocupante de cargo de professor de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio vai ter quanto tempo reduzido no seu tempo para a aposentadoria? Dois anos, cinco anos, três anos e dez anos? Eu nunca ouvi falar isso, professor. Talvez você está estudando de maneira errada e que está lá no seu edital. Olha o que está escrito no artigo 40 no parágrafo quinto. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida de cinco anos em relação às idades decorrentes da aplicação do Disposto 3, que o Disposto 3 parágrafo primeiro diz que é o 62 e 65, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério de educação infantil, ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, são cinco anos, cinco anos, aí no artigo 40 que fala que vai ter reduzido. Não é difícil, mas a banca, eu já vi mais uma questão dessa nessa banca. Então, fique ligado que pode cair na sua banca também. Não é muito comum, mas não tem aí nenhuma objeção para cair novamente. Então, são cinco anos, cinco anos para os professores que comprovaram efetivo exercício nas funções de educação infantil e ensino fundamental e médio. Nos três, o artigo 40, parágrafo quinto, diz que são cinco anos. Beleza? Então, lendo mais uma vez aí, letra B, B de bala, B de bala aqui, cinco anos de abate. Essa é uma questão mais fácil, né? Questão mais fácil, sim, mais fácil de achar o gabarito, mas só para quem sabe. Pode-se afirmar, eu coloquei no meu Instagram, muita gente errou, pode-se afirmar corretamente como sendo órgãos responsáveis pela segurança pública de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Polícia Federal, Guarda Civil e Polícia do Exército. Guarda Civil, de acordo com a Constituição, ainda não é órgão de segurança pública. Polícia do Exército aqui não é um órgão de segurança pública. Polícia Federal e Guarda Nacional, Federal é, Polícia Federal é, Guarda Nacional não é um órgão de segurança pública. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, letra C, é o nosso gabarito. Polícia Militar, Guarda Civil e Polícia Civil. Então, vem comigo aqui, ainda de acordo com a Constituição, tá? Muito cuidado com o que eu vou te falar aqui agora. Se a banca, eu não creio, a IGECS vai fazer isso. Eu não sei se fala IGECS, se fala I-G-E-C-S, mas vou colocar IGECS, aí não sei como é fala, mas pouco importa. Órgão de segurança pública, artigo 144. órgãos de segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Se te perguntar, de acordo com a Constituição, os órgãos de segurança pública são isso, ó. Deixa eu ver o tempo que a gente tem aqui, vai dar tempo. Se te perguntar, se a banca estiver assim, ó, ó, cuidado, ó, se te ver assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, ou Constituição da República Federal do Brasil, ou carta mágica, de acordo com a Constituição, e que tem vários nomes, ok? Suponha, essa é a questão número 1. São órgãos de segurança pública. São órgãos de segurança pública. Você vai responder o que eu estou falando aqui. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, cada estado tem a sua, Polícias Militares, barra, Corpos de Bombeiros Militares, cada estado tem o seu, e Polícias Penais, que tem tanto a Federal, quanto a Estadual, e também a Distrital, do Distrito Federal. São esses os órgãos de segurança pública. O que eu estou fazendo isso aí dentro? Porque hoje, né, eu estou gravando essa aula aqui em abril de 2024. Estou falando que pode mudar. De acordo com o entendimento hoje do STF, a Guarda Civil ou a Guarda Municipal é um órgão, é equiparado de segurança pública. Guarda Municipal. De acordo com o STF. Então, se a banca não crê que vai fazer isso, mas eu já estou, né, abrindo o leque aqui. Se fala, de acordo com o novo entendimento do STF, Guarda Municipal, como é uma prova de Guarda Municipal, eu acho que podem colocar isso, mas, né, não creio que vão colocar. Mas podem, podem. De acordo com o novo entendimento do STF, Guarda Municipal, é um órgão de segurança pública equiparado. Hoje, em abril de 2024. Pode ser que vai mudar. Por isso que eu acho que pode não entrar nesse meio. Mas, né, a gente não sabe. Para você aí, já fica essa dica. Beleza? Então, o nosso gabarito, está no número 3 aí, ó, mais uma vez na sua tela, mais uma vez na sua tela. Por eliminação aí dá para fazer, né? Por eliminação dá para fazer. Letra C. C-I de Cruz, né? C de Cruz é o nosso gabarito. Quem usa o alfabeto fonético aí, C de Charlie, né? Deixa eu colocar a nossa próxima questão aqui. Próxima questão na tela para você. Questão de número 4. Essa é uma questão também fácil. Fácil. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 88, são gratuitos para reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Registro civil de nascimento e a certidão de casamento. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Certidão de casamento e certidão de óbito. Então, de acordo com o artigo 5º da Constituição, aos reconhecidamente pobres, não são a todos, se eu só voltar aqui, né? Já dei um spoiler das outras questões. De acordo com o artigo 5º, aos reconhecidamente pobres, na forma da lei. Como muita gente gosta de falar aí, para você não esquecer, aos reconhecidamente pobres, dois direitos, né? De acordo com o artigo 5º, aos reconhecidamente pobres. Hoje, já não se cobra mais. Mas, de acordo com a CF, de acordo com a Constituição Federal, aos reconhecidamente pobres. Direito de nascer e de morrer. Morrer. Então, para você lembrar, aos pobres, reconhecidamente pobres, antigamente, você tinha que ir lá no cartório tirar uma testada de pobreza, hoje não precisa. Colocar uma estrelinha aqui, ó, nascimento e a morte. Essas duas certidões aqui, ó, não são pagas, de acordo com a Constituição aos reconhecidamente pobres. Antes, você tinha que ir lá tirar uma testada de pobreza para não pagar essa certidão. Hoje, já é garantido a todos os brasileiros. Mas, se te perguntar, de acordo com a Constituição, aos reconhecidamente pobres. Beleza? Isso aqui, não é difícil, cai demais na prova. Grande chance aí, de muita gente que não estudou isso aqui, errar. Você, que é aluno da Vale aqui, não vai errar. Então, é a letra C. Registro e Vídeo de Nascimento e Certidão de Óbito. Vamos mais uma questão aqui, ó. de número 5. Essa é de remédio constitucional. Questão de remédio constitucional é muito comum de cair na prova. Não é difícil. Muita gente erra porque não está acostumado com o remédio constitucional, mas você não vai errar. Porque você já, se você já é aluno da Vale, você está proibido de errar isso aqui. Eu dou o bisu para você, lá na, tem aula aqui também no YouTube, mas não está tão esmiuçada, não está tão completinha, eu conto lá no canal, né, na plataforma da Vale. Eu tenho certeza que se você estudar lá, não vou ser modesta, que você não erra mais remédio constitucional, garantia constitucional. Maria das Dores pretendia impetrar a Besdata para retificar seus dados pessoais que constam em banco de dados de entidade governamental. Porém, desistiu de fazê-lo em razão de não possuir recursos financeiros para custear o ajuizamento do processo. Nesse caso, pode-se afirmar aqui. Está falando o seguinte, ela vai entrar com a Bescorpus, vai impetrar a Bescorpus, a Besdata, a Bescorpus, estou com a Bescorpus na cabeça aqui. O a Besdata precisa de ser pago ou ele é gratuito assim como a Bescorpus? Então, vamos lá. O primeiro fala que ela poderia impetrar o a Besdata sem precisar possuir recursos financeiros, pois se trata de uma ação gratuita. A letra B diz o seguinte, mesmo que tivesse recursos financeiros, Maria das Dores não podia se valer do a Besdata para retificar seus dados pessoais. Fala que ela não pode entrar com a Besdata. Maria das Dores deveria ter impetrado o mandato de segurança, que é gratuito e protege seu direito líquido e certo para retificação de dados pessoais. Fala que o a Besdata não é o remédio certo, que o certo seria o mandato de segurança. Letra D. Maria das Dores poderia impetrar o a Besdata para acessar os seus dados pessoais, mas não para retificá-los. Então, a letra A está correta e eu vou te falar o porquê. Vou te falar o porquê aqui. Remédios constitucionais. A Bescorpus, do artigo 5º lá. A Bescorpus, a Besdata, mandato de segurança, mandato de segurança coletivo, mandato de injunção e ação popular. Desses, esses dois aqui são gratuitos. 0800. O que é a Bescorpus? Quando alguém está preso, está preso ou envia-se ser preso. O que é a Besdata? Para conhecimento e retificação de dados. O que é a mandato de segurança? Qualquer direito líquido e certo não amparado por a Bescorpus e a Besdata. Aqui, é o direito de locomoção. Aqui é um direito líquido e certo de locomoção. Aqui, é um direito líquido e certo de ter os seus dados, conhecimento de dados pessoais, os seus dados, ou retificação, que é o consertar, né? Retificação. Como é consertar? Como é? É a Besdata. Mandato de segurança nascer o direito líquido e certo não amparado por a Bescorpus e a Besdata. Porque se for um direito líquido de certo de locomoção ou desses dois, você tem que entrar com a Bescorpus ou a Besdata. Remédio específico. Mandato de segurança coletivo, quem pode entrar é partido político com a representação do Congresso Nacional ou entidade de classe há pelo menos um ano constituída. Mandato de junção. Falta a norma regulamentadora e você entra com o mandato de junção. Toda vez que falar mandato de junção, vai faltar uma norma que atrapalha você reaver o seu direito. Falta a norma. E a ação popular, via de regra, via de regra, ela só é paga, só paga se tiver de má fé. Se má fé. E para entrar com ela, além de pagar as custas do processo, ainda vai pagar o 11% de compensa. O advogado é a parte contrária. Além de que para entrar com a ação popular tem que ser cidadão. Isso aqui é uma breve revisãozinha para você aí que já é aluno da Vale. Se você não souber remédio, estuda remédio, chance de ter pelo menos uma questão dessa na sua própria. Então, a letra A da número 5 aqui é a letra A é o nosso gabarito. Maria das Dores poderia impetrar várias datas sem precisar possuir recursos financeiros pois se trata de ação gratuita. Vamos agora à nossa questão de número 6. João, guarda municipal, mais uma de remédio constitucional ou de garantia constitucional. Guarda municipal foi presa em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente. Ou seja, a prisão é ilegal. Se não foi apresentada, ela passou a ser uma prisão ilegal. Com base nos direitos garantidos e fundamentais estabelecidos na Constituição de 88, qual o recurso que João pode apresentar para garantir a sua liberdade? Tanto ele quanto a pessoa de fora. O mandato de segurança é direito líquido e certo não amparado por habeas data e habeas corpus. O direito de ir e vir o direito de locomoção do João foi cerceado. É um direito líquido e certo? Mas ele tem um remédio específico, que é o remédio do habeas corpus, da letra B. Não posso entrar com o mandato de segurança quando for direito de locomoção, porque tem um remédio específico. Mandato de junção, porque falta norma regulamentadora, aqui não fala disso. E o habeas data para conhecimento de dados relativos da pessoa do embetrante ou retificação desses dados não vem ao caso. Então, letra B. Essa é uma questão muito fácil, mas se você tiver aí dúvida, assista a nossa aula aqui de direito constitucional, artigo 5º, principalmente, das garantias constitucionais ou dos remédios constitucionais. Tem aula aqui. Beleza? Pode ser que se der tempo, eu volto aqui depois para a gente falar um pouco mais sobre remédios constitucionais. A Constituição de 88 prevê que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular sendo assegurada ao proprietário. Uma questão que está a cada dia mais comum, não só nessa banca, como em todas as outras bancas. O proprietário tem justa e pré-videnização em dinheiro, havendo ou não dano, indenização posterior se houver dano, justa e pré-videnização em dinheiro se houver dano, indenização posterior havendo ou não dano. Então, a gente tem duas coisas para discutir aqui. Nesse caso, a pessoa vai ter indenização ou não e essa indenização vai ser antes ou vai ser depois. Se for indenização antes, eu não tenho que falar de dano. Como é que é? Justa e pré-videnização. Olha a letra C, como é que ela é sem base. Justa e pré-videnização se houver dano. Como eu vou saber se houver dano, se ela é prévia? Não tem jeito, não tem jeito de ter indenização prévia. Essa aqui, cai na contradição. Como é que eu vou indenizar alguém previamente se houver dano? Se eu não sei se ainda vai haver dano, não sei que eu pego uma máquina do tempo e volto no tempo. Então, vamos comigo aqui. Não confunda uso da propriedade particular por autoridade competente, não confunda, no caso de menino de perigo público com desapropriação. Vamos comigo aqui. Não confunda uma coisa com outra, a banca vai tentar te fazer isso. Desapropriação uso do bem particular por autoridade competente. aqui tem o caso de perigo público iminente. Perigo público iminente. Ou seja, em vias de acontecer. Olha como é que está aqui. No caso de iminente perigo público. Iminente perigo público. Perigo público iminente. Ou seja, está quase acontecendo, está em vias de acontecer. Aqui não. Aqui, esse aqui eu coloco até já perigo público. Esse aqui é a indenização. Indenização tem que ser justa e prévia. Tem que ser antes. Você vai desapropriar a pessoa. Nunca mais vai ter aquela propriedade. Seja material imóvel ou imóvel. E tem que ser em dinheiro. Aqui é antes. Em dinheiro. Você vai tirar a pessoa da casa dela e tem que comprar outra casa. Vai ter indenização. Tem que ser justa e prévia em dinheiro. Salve se a pessoa estiver plantando lá plantas psicotrópicas que aí ela perde a propriedade mesmo sem indenização. Essa desapropriação a pessoa nunca mais vai ter. Aqui não. Vai usar o bem particular e vai devolver depois. Vai usar o bem particular e vai devolver depois. Aqui, se houver dano. Se houver dano. Se houver dano. Se houver dano. Aí haverá haverá liberização. Então vem comigo aqui para você não errar isso que mais. Se só vai haver indenização se houver dano só pode ser posterior. Como eu vou indenizar a pessoa previamente se eu não sei se houver dano ainda? Eu nem usei a propriedade para saber. Então só vai haver se houver dano. E ela pode ser só posterior. A banca costuma mudar o interior para posterior que é a mesma coisa. O interior na construção está ulterior. O interior significa posterior. Então muito cuidado com isso aqui. O que é esse caso aqui? Esse caso é aquela pessoa que tem uma casa aqui. Tem uma casa aqui. Aí ela não está em casa. Aí tem um portão aqui que cerca a casa dela. A gente tem um prédio. Esse prédio está pegando fogo. O bombeiro chega lá e não tem ninguém. O bombeiro fala tem que colocar o caminhão aqui para combater esse incêndio que está pegando aqui. Não tem ninguém. O bombeiro vai estoura esse portão aqui estoura o muro entra e coloca o caminhão de bombeiro aqui combate o incêndio de iminente perigo público depois que ele sai ele chama a pessoa da casa e fala o seguinte teve dano o Estado vai te indenizar. Suponha que o bombeiro consiga entrar no portão que estava aberto coloca o carro lá combate o incêndio e não causa dano nenhum. Não tem direito a indenização. Uso do bem particular. Esse aqui tem outra coisa. Esse aqui ele é temporário temporário e esse aqui é perene o que é perene? É para sempre. Esse aqui a pessoa uma vez desapropriada não vai ter aposta de novo. Esse aqui a autoridade usa e depois derrota. Beleza? Não é isso aqui mais. A gente chegou ao final aqui vamos ver qual que é a resposta acho que eu tenho uma ou duas questões aqui qualquer coisa você me chama no Instagram magnacis44 que eu passo para vocês que faltaram aqui porque a gente agarrou nessa aqui e acabou que não dando tempo de trazer todos até o final mas não tem problema não pode me chamar na robomagnais44 só explica professor as questões aí da Guarda Civil Municipal de Sumaré faltou alguns só fala professor as questões que faltou aí eu não sei de qual aula que é então a indenização posterior ao seu verdano o nosso gabarito da sete letra B letra B de bala então desde já eu agradeço se você ficou até aqui no final a gente passou sete questões mas não são só sete questões são várias coisas aqui que você tirou de lição para a sua prova se você ainda não é inscrito no canal considere se inscrever deixe seu joinha ajuda bastante se você quiser adquirir a apostila da Guarda Civil Municipal de Sumaré entre em contato aqui embaixo com a Vale vai ser enviado para a sua casa por um preço muito especial quer ser aluno da Vale quer estudar aqui de forma cadenciada material atualizado você pode imprimir o PDF você pode tirar a dúvida do professor que você quiser não entendeu a aula pode assisti-la quantas vezes você quiser tenho certeza que você não vai se arrepender comente aqui embaixo também que ajuda muito o nosso canal a continuar disponibilizando para você aulas gratuitas como essa aqui de questões aulas de conteúdo já gravei uma aula de conteúdo aqui para a Guarda Civil Municipal de Sumaré se você não assistiu clique aqui embaixo em algum lugar no card vai ter essa aula para você da Guarda Civil de Sumaré já gravei uma dica aqui muito especial 30 minutos você vai aí tirar questões de livro beleza? um abraço professor Magnacis qualquer dúvida pode me chamar no Instagram o magnacis44 tchau tchau fiquem com Deus até o nosso próximo encontro tchau